Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para conversar com vocês, lojistas, de algumas informações voltadas para análise de crédito. A gente pegou muita venda, estamos pegando na verdade muitas vendas que estão sendo feitas sem utilização do DCI. E aí tem muito lojista que diz que não faz análise de crédito, vende para o cliente sem analisar, porque é um cliente antigo da loja, conhece e sabe que a inadimplência vai ser baixa. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que na verdade isso é uma resposta talvez equivocada e serve também como alerta para o negócio de vocês. A ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês, nós chamamos de ferramenta OLAP, é um BI que a gente utiliza aqui no meu crediário para fazer análise de todas as lojas que trabalham com a gente. Então, independente da gente entrar em contato com a loja ou não, a gente sempre monitora todas as lojas de forma geral e algumas específicas para verificar como é que está a inadimplência do negócio. Até porque cabe a nós, né, para que a gente tenha sucesso, para que vocês tenham sucesso também. Então, né, um negócio leva o outro. E aqui a gente tem algumas informações iniciais que eu quero mostrar para vocês, que é da análise do meu crediário, uma análise geral, tá? É uma base pequena, mas para vocês terem uma ideia do que está acontecendo em algumas lojas. Veja só, a gente tem algumas lojas que fizeram vendas no crediário e nós temos a classificação dessas vendas da letra A até a letra E, certo? E a gente tem aqui vendas sem DCI. Olha quanta venda sem DCI. E vamos dar uma olhada como é que está a inadimplência desse pessoal. Bom, então olha só, perfil A, 0.44, B, 4.97, C, 10.33, ou seja, ela vem numa crescente. E as vendas sem DCI, ela tem uma média de inadimplência na faixa de 9% quando é 30 dias. Está olhando inadimplência de 30 dias. Que é mais ou menos se nós classificássemos todas essas vendas no perfil da letra C. Mas o que que acontece? Se a gente for pegar essas vendas sem DCI e analisar elas melhores, a gente vai ver que tem muita inadimplência escondida aqui que vocês não estão cuidando. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou analisar somente as vendas que estão sem DCI. Então vamos lá, clico em OK. Então aqui, apareceu só essas vendas. Agora eu vou colocar um outro filtro que são o valor da venda. Então vou colocar aqui para vocês terem uma ideia na linha, o valor da venda. Olha só como começa a mudar essa informação. Como as vendas sem DCI, elas podem ser uma informação oculta e nociva para o negócio de vocês. Quando o cliente acaba ficando mais tradicional na loja, o lojista vai aumentando o limite desse pessoal. E isso é comum acontecer em todos os aspectos. Inclusive, dentro do próprio meu crediário, a gente aumenta o limite do cliente quando ele vira tradicional na loja. Mas a gente leva em consideração vários aspectos que você, de uma forma subjetiva, não consegue. Olha só que informação interessante aqui. Vendas acima de R$ 2.000. Tivemos um valor financiado de mais de R$ 1.000.000 com vendas acima de R$ 2.000. Ou seja, é um cliente que já compra no crediário, possivelmente, né? E que o lojista já tem aí uma segurança para vender para esse cara. E acha que está fazendo um bom negócio. Vender mais de R$ 2.000 para um cliente e não fazer a consulta desse cliente. Não analisar o crédito. E olha só como é que fica a inadimplência desse pessoal. Tanto em 90 dias, 12%, quanto de 90 e 180 dias. Olha só. 14% desse pessoal aqui não pagou. Vejam vocês que toda essa inadimplência do 100 DCI, quando a gente pega somente o valor da venda, aqui ó, de R$ 50,00, todos eles, a inadimplência aqui de 30 dias, ela acaba sendo um pouco alta. Mas olha só. Quando a venda passou de R$ 400,00, ele já fica basicamente num valor de inadimplência alto. Em todos os aspectos. A gente tem como um ponto de inadimplência final para uma loja de calçado e confecção, uma inadimplência boa até 5%. Então, veja que aqui já passou. Então, passando de 5%, ele fica em vermelho. E olha só. Então, de R$ 400,00, olha só se somar isso aqui, quanto que foi vendido em todo esse período aqui, de vendas acima de R$ 400,00, que a inadimplência vai ficar alta. E infelizmente, esse daqui é um dinheiro que você, logista, não recupera. Depois de 180 dias, o índice de recuperação, ele é muito baixo. E o que acontece? Às vezes o logista aqui quis economizar R$ 1,99, ou não quis consultar o cliente, quis economizar com uma análise, e vai sofrer com inadimplência desse pessoal aí para frente. Vejam que aqui eu coloquei só uma variável para a gente analisar, que é o valor da venda. A gente tem umas outras análises que a gente pode fazer aqui, que também vale a pena. Eu vou tirar fora aqui o valor da venda para a gente voltar a ter todas as letras do score. Pronto, agora a gente está mostrando tudo aqui, todas as letras. E agora tem uma outra situação aqui, que é a cobrança ativa. As lojas que utilizam o SMS para fazer a cobrança dos clientes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas e vou dividir aqui em duas colunas. Então, olha só. Veja a inadimplência de quando a cobrança está ativa, quando a gente envia o SMS para o cliente. Olha só a diferença que dá. Então, quando a cobrança trabalha ativa, as lojas que trabalham com a cobrança ativa, olha como é que é a inadimplência de todos os perfis. Então, olha só. Letra A, inadimplência de 6% em 30 dias quando não envia SMS para o cliente. 0,44% quando envia SMS de cobrança. Claro que aqui deve ter algumas lojas que não fazem baixa, né? E acaba distorcendo um pouco. Mas isso mostra para vocês a efetividade de trabalhar com a cobrança de SMS. que ela realmente traz resultado para o negócio de vocês. Então, essa é uma análise inicial que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, a gente tem várias formas de ver a inadimplência. Por idade, por loja, por estado civil, enfim, por N situações. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que essa inadimplência de vendas sem DCI ela é alta para o modelo de negócio de calçado e confecção. Então, tem muita loja passando risco, sofrendo com inadimplência e não percebe que a forma de resolver isso é fazer as vendas utilizando a análise de DCI. Então, fica aí essa dica. Curtam a nossa página no Facebook. Sigam a gente também aí no YouTube. Se inscrevam no canal do YouTube. Porque tem muita dica bacana para vocês em relação à inadimplência, tá? Sobre a gestão do modelo de negócio de vocês. Tá bom? Então, fica aí a dica. Um abraço e até a próxima.